O que você acha que lá matou? Já é um seguro DVD que a gente estraga as músicas dele. Segura, mulher! É... Se... RIDE ON! RIDE ON! RIDE ON! RIDE ON! RIDE ON! Hella jam! . e tudo Uma vez Tudo que tenho não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar e investigar Mas nada alguma me faz Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno é perna cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Quãobergerpen Uhul, batir pro champion Alô, meu povo! Riiiide on! Riiiide on! Alô, Marcelo do lado! Olha, nós nunca parede! Não! Gente, vamos lá, moleque! Alô, meu povo! Tirar a mão do vosso! Vamos lá de baixo! As nadurinhas voltaram E eu também voltei Usado o velho amigo E o dia que deixei Nós somos nadurinhas Quem canta? As vezes volta cansada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a nadurinha Eu paro de sonhando Mas foi cantar Com desinvelhecidade Porque na verdade Com a nadurinha Moramos sozinhos Vambora com nós, moçada! Vambora com nós, moçada! Nós somos nadurinhas E vamos em que vem A loucura de amor As vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor RIDE ON! 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 Right on! Cadê o grito dos apaixonados aí? Ai, segundo o anjo! Se te amarrou, eu vou no erro de nada Mas eu erro agora também Se eu não te precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um braço aberto Muito perto de você Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Eu sou desafado Eu sou muito demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito Onde viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Onde viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Eu não vou te esquecer 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 Eu não vou te EVen Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te喜 interim É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não vale você Procuro uma forma ideal A livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno venena a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Mais uma vez Alô, meu povo As sandorias voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Vou pensar em felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não vai ser As sandorias voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Vocês, vai! Nós somos andorinhas Quem canta? Quem canta? Às vezes volta cansada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Sem felicidade Porque na verdade Vou a andorinha Voando sozinha Vambora com nós, moçada! Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Voando linha Voando sozinha Não vai esperar Não vai esperar Quem gostou? Quem gostou? Cadê os apaixonados pra gente? Tá cantado nós, hein, moleque Vamos lá! E aí De amar foi um erro Foi um erro De amar Mas eu erro Outra vez Se a casa Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz Por você Estou sofrendo Mas te amar Me faz feliz O amor É um lanço aberto Muito perto de você Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Mais Cade Cade O grito Dos apaixonados Aí Se te amar, eu vou morrer Vou morrer, eu te amo Mas eu erro também Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor eu acho aberto Eu fui coberto, um tiro certo Esperando alguém cair E não disse ferido Seu amor é desse jeito Um banho, um safado gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Encolir, repetir Seu amor é um jeito Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito Vou te viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Maior é um jeito Dei ver Eu não soube Não soube Eu não soube Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô sozinha! Quem canta, quem canta? Quem canta, quem canta? Quem canta? Quem canta, 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 quem canta, quem canta? sei- theory on, who canta, quem canta, quem canta, quem canta, quem canta? O que é isso? Foi com você, meu amor E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir E você E quando faz carinho minha praça E eu fico de graça E eu fico de graça Te chamo pra me amar E o que é isso? Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz A nossa rainha quer perdão Oh, três e uma Nossa senhora Oh Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você me deixou E quando faz carinho minha praça E eu fico de graça E eu fico de graça E eu fico de graça Te chamando pra me amar Vai, vai Vai, vai Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Yeah Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Mal acostumado Com seu amor Essa senhora Quem não volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz A maior cantora de todos os tempos é vermelho A maior cantora de todos os tempos é vermelho A maior cantora de todos os tempos é vermelho A maior cantora de todos os tempos é vermelho A maior cantora de todos os tempos é vermelho Pra você não importa como estou Como uma bala em que a vida passou Mas deixou a marca de uma grande dor Você foi Laca minha luz O inferno Veneno a cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Tudo 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 que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal A livrar Me fez demais Mas nada Nada me faz Te esquecer Você foi O caminho A luz O inferno O inferno Veneno a cruz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez As sandorinhas voltaram e eu também vou ter Gozar no velho ninho do que o dia aqui deixei Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu paro de sonhando, mas foi tudo em plan Vou pensar em felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não fazerá As sandorinhas voltaram e eu também voltei Gozar no velho ninho do que o dia aqui deixei Nós somos sandorinhas Gozar no velho ninho do que o dia aqui deixei Eu paro de sonhando, mas foi tudo em plan Vou pensar em felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Vamos embora com nós, moçada Nós somos sandorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha, eu paro de sonhando, mas foi tudo em plan Vou pensar em felicidade, porque na verdade Voando a andorinha, voando sozinha Não faz verão Não faz verão Confesso, tem uma queda pelo outono Cain as temperaturas, cain as folhas Cain os preços, as grandes marcas De 19 a 29 de outubro Revelamos o melhor de nós com as promoções mais especiais da estação Descontos até 80% Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlet O melhor dos dois mundos De norte a sul Cadê os apóstolos, mas é a tinta Para cantar conosco, moleque Vamos lá Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um lanço aberto Muito perto de você Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Brunhoso, sapato, gostoso demais O amor é um quanto quente, atraente e envolvente Mas a gente se servir Envolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu vou te esquecer nunca mais Cadê o grito dos apaixonados Aí Seu amor é um jeito Seu amor é um erro Não vou erudir Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um lanço aberto Muito perto de você Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Banhoso, safado, gostoso demais O amor é um prato quente, atraente e envolvente Faz a gente se servir Faz a gente se servir Envolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais 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 Música Música Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho e me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Vamos cantar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então Hevita Raii 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 A maior cantora de todos os tempos é verdade! Por que você acha que a Rafa... Já é o segundo DVD que a gente estraga as músicas. Regula, moleque! É, fui mais um na sua vida. Pra você não importa como estou. Como uma bala em que a vida passou. Mas deixou a marca de uma grande dor. Você foi o caminho à luz. O inferno veneno atroz. O amor que perdi sem querer. Me deixando só saudade. No meu peito ainda invade. A vontade de ter você. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Tudo, tudo que tenho não vale você. Procuro uma forma ideal. A livrar-me deste mar. Mais nada, nada me faz te esquecer. Você foi o caminho à luz. O inferno veneno atroz. O inferno veneno atroz. O amor que perdi sem querer. Me deixando só saudade. O meu peito ainda invade. O meu peito ainda invade. A vontade de ter você. Só mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. O que a veneno eu fui embora. E eu também voltei. O que a gente tem que ir embora? Um, um. O que eu me lembro. O que é? O que a gente tem que ir embora? O que vem? O que a gente tem que ir embora? A procura de amor. As vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha, eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Vou ter felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não vai serão As Andorinhas voltaram E eu também voltei Usar o velho rio E um dia que deixei Vocês, vai! Nós somos a Andorinhas Quem canta, quem canta? As vezes volta cansada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha, eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Vou ter felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não vai serão Nós somos a Andorinhas Que vão e que vem a procurar de amor As vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha, eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Vou ter felicidade porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não vai serão Não vai serão Quem gostou, cara? Amor! Cadê os apaixonados pra gente? Vai cantar com nós, hein, moleque? Vamos lá! Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de você Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado, gostoso demais O amor é um plato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu vou te esquecer nunca mais Cadê o grito dos apaixonados aí? Seu amor é um dia Seu amor é um jeito bom de viver Mas eu erro também Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um assoberto Muito perto de você Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Só falta um gostoso demais O amor é um prato quente Atraem, te envolvente Faz a gente se servir Envolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Let the music flow Get all the tunes with none of the ads Try premium free Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.